O contra-ataque pela direita. Na velocidade, Clayton Carioca recebe de primeira chuta forte, cruzado e com destino certo. O gol que alegrou a torcida do Imperatriz. Aprovou aos três minutos no contra-ataque, Cris arma a jogada com Clayton Carioca, que avança rápido e finaliza com uma bomba no canto direito, ampliando a vantagem. A bola ainda carimba atrás. Desce o Salgueiro pela direita, inversão de jogo aqui na esquerda. Tentativa era para o Alexson, aí chegou o Clayton Carioca para atrasar a bola para o goleiro Lucas. Sai jogando com o Clayton Carioca. Três dedos ali. No meio de dois jogadores, tentativa do chute foi bloqueado. A bola sobra aqui na direita com o Clayton Carioca. Tirou e viu bem o companheiro. E vem mais Salgueiro. Tentativa de jogada ali, o Clayton Carioca barrou. E ali viu... Aqui para o ofensiva, escolha o seu capitão. Entre no reidaliga.com.br e participe ainda de pintar contra-ataque. Vem o time do Imperatriz com o Rubens. Ele solta na direita para a velocidade. Desce Marquinhos. Vem o Imperatriz, a galera vai junto. A galera incentiva. O lançamento acontece aqui para o outro lado. Cris mata a bola no peito. Olha o lançamento longo. É pela direita. Pode pintar boa jogadora Imperatriz. Bola lançada. O cruzamento muito forte. Vai tentar ir nela ainda. Ajeitou para dentro o Gleibson. Saca do Imperatriz. Vai, 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 vai. Toca aberto aqui para o... Vai, vai, vai. Clayton Carioca. O lançamento longo. Esmarrou, encolheu o pé, conseguiu na dividida pegar a bola. Foi no carrinho e sentiu. Nada, nada, nada. Vai, bora. Foi fora, foi fora. Bola com o Leandro. É a de Magno. Bola na fogueira. Atira como pode ali o Clayton Carioca. Praticamente ninguém cobrindo lá a lateral direita. Imperatriz pode investir por esse lado. Abrir o jogo do lado de lá. E vem Imperatriz. A jogada é boa. O Roger não sai do Campinense. Caberia o Roger Gaúcho no esporte? Clara Albuquerque. Talvez para compor o elenco, mas acho muito difícil, Alex. O esporte, inclusive, acabou de contratar o Cabinense. O Rodrigão supiu de cabeça. Afastou o perigo por ali. O zagueirão Guilherme. Sai jogando o Imperatriz. Clayton Carioca toca no meio. Rubens. Que até 7 de março o sinal está aberto para a NET, HD e também para a Claro TV. Vem Imperatriz. Tentou escapar ali pela direita o Clayton Carioca. Avesse o Campinense. Pode tocar aqui se quiser. Preferiu o Cris lá dentro. Tentou saltar o Rodrigão. Não alcançou. Perde a chance o Campinense de armar um bom contra-ataque. E Alex, a entrada do Paulinho aqui. Mais um homem para jogar pelos lados. E você destacou bem. Já tem Edgar. Tem Pimentinha. Tem Henrique. Eu acho que... Olha o cruzamento na área. Imperatriz chegando. Já já o Dejaé conclui. Pode concluir agora. Eu acho que não era necessário nesse momento. Já 40 minutos. Continua 0x0 o jogo. Rubens. Fez o cruzamento. A bola vai passando. Não consegue tocar na bola não o time do Imperatriz. Deu mole agora. O ataque do Sampaio correu que estava na marcação. Já já o Dejaé vai analisar. Mas a gente vai com o Pinho. Com a bola agora com o Cleiton Carioca. Cruzamento perigoso. O Otávio subiu sozinho e cabeceou errado. Pode desenhar o Maranhão na Série D do Campeonato Brasileiro. O Maranhão depende da dupla Sampaio e moto. Cruzamento vem na área. Perigoso. Cabeçada do Otávio. Dessa vez ele não. Bola do lado esquerdo. Tem mais Sampaio. Aí o Damasceno é o passe. Recupera a bola. O time do Imperatriz. Lançamento de três dedos. Deu certo. Lançamento longo lá na esquerda. Aí veio o Cleiton Carioca. Cabeceou para trás. O Rafael. Segundo pau. Tira dali Malcom. Olha o Cleiton Carioca. Pega a sobra. Tenta puxar contra-ataque Imperatriz. Bola rolada no meio. E ele é em. Togou a falta para trás. Maranhão ajeitou. Cruzou. Na área. Desvio. Tira dali Cleiton. Carioca põe para fora. Escanteio para o Sampaio Correia. Veja outra vez. O cruzamento do Arlindo. Desvio do Carlos Alberto. E o Cleiton fechando. Que coisa, hein? O Imperatriz estava desenhando ali uma grande oportunidade para marcar o primeiro gol. Sai daí, Erinha. Está impedido, Erinha. Falta. Falta. O Bandeira que marcou. O quarto não ia dar, não. Uma grande promoção. Utilize aí a página do Facebook do Esporte Interativo. Olha a Imperatriz chegando. Cruzamento na área. Tirou na zona. Opa. Vamos ver outra vez aqui. Lança. Mais três. Nada. 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 Vamos a 48. Então, segundo informou. O Rafael Rodrigues. Vai se complica aí, Pio. Cuidado, hein? Olha o lançamento do toquinho. Pro Ierinha. Saiu, Rafael. Por isso que, pelo que a gente tem visto, o será que dá na criação tem dado. Mas o problema é na hora de acessar. Olha o Cris. O chute acontece. O desvio. Opa. Eu não sei não. Eu não sei não se o Cleiton Carioca não foi atingido, hein? Eu quero ver outra vez. E ele ainda está impedido também, né? Olha lá. Cleiton Carioca. Olha lá. Vamos ver de novo. Atenção. Eu acho que foi tente. Roubada de bola. Aí o Cleiton Carioca. É você, é você. Isso é o Valderrama. Diego Valderrama toca na frente. Cleiton Carioca. Cruzamento pra área. Pro Júnior Chicão. Júnior Chicão. Gol. É do Imperatriz. Júnior Chicão deixa tudo igual. Cruzamento perfeito do Cleiton Carioca. Nas costas do Evibânio. Chegou o Júnior Chicão. Bateu cruzado. Não deu pro Milton Rafael. Júnior Chicão. Júnior Chicão empata o jogo no Casteirão. A final começa eletrizante. Júnior Chicão. Um pro Imperatriz. Um também pro Sampaio GV. É o típico do gol que a gente tem que dar 50% pro Cleiton Carioca. Que não foi aquela bola alçada na área. Foi um passe. Foi uma assistência. O que é o típico do Cleiton Carioca?